Vamos lá gente, aulinha sobre a jam, primeira coisa, sempre primeira coisa que a gente faz quando ouve uma música é analisar a harmonia, então vocês tem aqui ó, ela é em 4x4, tá? Essa aqui é a forma que eu ensino já lá no módulo que eu falo sobre tocando a primeira música, repertório, satisfaction, né? Então a gente tem aqui um lá menor, ele vai repetir, a gente tem esse símbolo de repetição, depois tem um fá maior, repete o fá, depois a gente tem um dó, repete o dó, sol, opa, pegou uma parte do jizuinha aqui, repete o sol e aí vai voltar para o começo, tá? Então essa é a ideia. Ok, visto isso, a gente tem que analisar qual é a tonalidade dessa brincadeira aqui? Tonalidade, como tá lá menor, vocês vão analisar sempre o quê? É o campo harmônico, é o sacode, tem lá menor, fá, dó e sol, tá? Então aqui me indica já, desde já, que é a escala de dó. Escala de dó. Então a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, ok? O que a gente pode utilizar para cada espaço desse aqui? Perceba que eu deixei bastante espaço de tempo para cada acorde. Então, lá menor, dois confassos, tá? Então no lá menor vocês podem utilizar, por exemplo, a escala de dó começando da nota lá, pá. Chegou no acorde de fá, vocês vão ter dois compassos e podem começar a escala de dó a partir do fá. Isso dá trabalho, parece simples, mas não é. Chegou no dó, vocês vão começar a escala de dó a partir de dó. Chegou no sol, vocês vão começar a escala de sol a partir de sol. Então essa é uma primeira ideia, tá? O índice de giz é isso, né? Então olha só. Então a gente tem aqui, ó, vou rolar aqui, peraí. Ó. Ó, lá menor. Fá. Fá. Dó. Sol. Aqui ó. Fica o micacho. Agora vou rolar aqui. Puxa. Grande a bixão. Tá? Ok, essa é uma ideia que pode ser trabalhada Só que tem que conhecer bem o braço e conhecer a nota Ah Daniel, eu não sei nada disso ainda Eu só estou aprendendo os acordes Se só está aprendendo os acordes, então tu vai tocar Só tocar o sacote Ah Daniel, eu não sei fazer peste nada Vou pegar o primeiro sacote, se eu for a menor Faça demais Tó Só Beleza Ah Daniel, eu já estou aprendendo agora uma nota por dia Então seja, vamos trabalhar uma nota por dia Isso pode ser com a guitarra limpa mesmo Então começa com Lá menor Procura Lá Fá Vou ser mínima, né Ó Três, quatro, um, dois Está desafinado isso aqui, tá? Sol Né? Então Deixa eu dar uma afinadinha aqui Nossa, está bem desafinado Ok, ok Então Dessa forma, vocês podem trabalhar em todos os níveis Outra coisa Arpejo de tríades ou tríades mesmo Então vamos pegar aqui uma situaçãozinha de letra Ó Lá, fá Ó Sol Ou então só a tríade Fá Agora você pode fazer o aprendizado completo Agora o quarto Lá Sol E aí E aí Você pode trabalhar com a seteira E aí E aí E aí E aí E aí Ok, então tem várias formas De trabalhar essa jam Depois tem uma forma mais livre Também, aqui eu estou pensando muito De uma forma mais estruturada Mais didática, agora vocês podem ficar mais livres Para colocar ideias, como por exemplo Olha só Deixa eu ver aqui Isso aqui é um liquid blues Aí vocês podem trabalhar muita coisa em lá menor Só que percebe que vai trocando os acordes Então dá para rolar isso aí Uma coisa meio Pink Floyd Viu que rola? Aqui o bend Sempre atingindo a nota correta Enfim, é um monte de coisa que a gente pode trabalhar São muitas ideias Por exemplo, tem uma ideia mais jazística Por exemplo A CIDADE NO BRASIL Aqui eu já misturei um pouquinho Já com uma onda mais fusion O ideal é também pensar em melodias Então olha só Vou criar melodias Coisa simples Pega a escala Pega a escala Pega a escala É parece que ele programmed Vai ser mais espress A CIDADE NO BRASIL Eu tô vendo que é um dia. Então nem tudo, em improviso, em guitarra e tal, é aquela coisa de fazer arpejo o tempo inteiro. Não, é criação de melodias, criação de melodia. Porque tudo é melodia, mesmo quando eu faço algo rápido. É uma melodia também, só que eu tô fazendo mais pensando em técnica do que pensando em melodia. Então é muito importante pensar em melodia. Porque os melhores solos são aqueles que vêm com melodias que fazem sentido. Agora, aqui vocês têm a escala de dó, vocês têm as tríades, vocês têm as tétrades também. Isso daí é pra quem tá mais avançado. Então quando a gente pega aqui... Perdão, fui ligar aqui e esqueci de tocar. O Lá menor, vocês vão usar? O Lá menor, 7. O Fá, Fá 7+. O Dó, Dó 7+. E o Sol, o Sol 7. Vocês vão ter aí as tétrades. Tá? Então olha só. O Lá menor, 7. Aqui ó. O Sol 7+. O Lá menor. O Sol 7+. O Sol 7. O Lá menor. Mas olha só, ficou até interessante de ter errado, porque até o erro pode se tornar uma ideia. O que é que eu fiz? Mas se eu encaixo, se eu erro e eu enxergo com isso uma ideia nova, foi interessante. Eu vou fazer de novo a mesma coisa, eu fiz o Fá, agora o Dão, de novo, o mesmo aí. Eu crio isso, como é que eu faço? Claro que não dá para fazer o tempo inteiro. Mas se ocorrer algum erro, tenta achar uma nota próxima desse erro. Aqui eu já vi o que eu errei, mas já escorreguei meio tom para cima, ou então meio tom para trás vai rolar também. Mas para frente eu acho melhor. De um traumatismo, enfim, faz parte da jogada. E improvisar é isso, porque a gente está criando uma coisa do nada. Por isso que tem que ter as coisas na mão. Mas assim, as tétrades, você vai fazer a tríade, por exemplo, Dó, Mi, Sol e acrescenta a sétima. O Fá, Bb sea ti, o Fá no Fá no Fale, Bb. Então o 7 mais, o Fá, Bb. O Bb é Fá, Fá, Bb. vocês já perceberam que tem muita coisa pra estudar, por isso que eu falo, tem que seguir os modos aí cada um vai fazer a jam de acordo com o seu nível se eu tô no iniciante de tudo, vou fazer só os acordes, como eu fiz no começo aqui depois eu já tô num nível mais básico, já vou colocar uma pestana no fá, ao invés de fazer o fá 7 mais já comecei, já tô no nível intermediário, já conheço algumas coisas começa buscando a moda fá fá ó só já percebe que gera um efeito bacana, esse aqui é o mais eficaz lá começa com uma nota só expressividade no negócio então o vibrato ajuda muito na expressividade só ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz uns bends aqui, ó. Dei uma bela de uma desafinada. Então, é... Não precisa fazer coisas malucas e tal. Ah, eu quero tocar igual o Alabama, não sei o quê, né? Fazer um... Ou então fazer daquela forma abençada que ele faz, né? Eu não sei fazer, cara. Eu não sei fazer. Eu nunca treinei essa brincadeira. Mas o two hand, na verdade, é o quê? Fazer as notas do acorde. Então, tô Lá menor, Lá, Dó, Mi. Ó, a sétima do Lá. Também não é muito a minha praia. Eu não coloco muito da minha força nisso daqui, né? Eu gosto de fazer mais uma melodia. Então, vou tentar improvisar de uma forma mais natural, sem ser muito didática. Porque eu acabo pensando muito da forma de ensinar. Porque é diferente, tá? Tocar ensinando e tocar pra valer. Então, digamos que alguém me contratou pra fazer um solo pra essa base. Então, vamos lá. Tocar ensinando e tocar pra valer. Tocar ensinando e tocar pra valer. Já, já tô pensando muito do didático. Tocar ensinando e tocar pra valer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, aqui eu já me diverti um pouquinho, né? Mas é isso aí, gente. Dá pra todo mundo participar, do iniciante até o avançadão lá. Tem muitas ideias que a gente pode colocar em qualquer tipo de solo. Aqui eu coloquei várias ideias, algumas ideias até que vieram do erudito, algumas ideias que vieram do blues, algumas ideias que vieram do jazz, algumas ideias que vieram do pop, algumas ideias que vieram da música brasileira. Música brasileira a gente tem muita coisa do paião, por exemplo. Música brasileira a gente tem muita coisa do paião. Então tem essas ideias Outra coisa do freio também Só que o freio é mais difícil É que o freio tem muito tempo Só que aqui é mais lento Só que aqui é mais lento Por exemplo aqui Enfim, a coisa mais batida Aquele groovezinho Aquela rítmica Mais folclórica do Brasil Do Nordeste, do Norte De outros lugares do Brasil também Mas muita coisa do Nordeste Enfim, tem várias ideias Eu não sou muito do freio Tentei fazer alguma coisa aqui Mas não é a minha praia também A minha praia é mais fusion Mais jazz fusion E o rock mais clássico Eu não sou shred também De velocidade, aquela coisa inteira Sempre fazendo muito arpejo e tal Não é a minha praia Então eu estou muito tranquilo Quanto a minha forma de tocar Quanto ao meu estilo de tocar Então eu não me preocupo muito Com essa coisa de tentar tocar Igual o Van Halen Tentar tocar igual o Gustavo Guerra Tentar tocar igual o Ozielzinho Ou de fazer um solo igual a tal E tal, e tal, e tal, e tal E fulano de tal Eu tenho Eu sou muito tranquilo já Em relação a isso Porque eu gosto de tocar do meu jeito Pode não ser bacana Pode ser que muita gente não goste Pode ser que alguns gostem Mas é o meu jeito É onde eu me sinto feliz tocando Do meu jeito Então procura o teu jeito de tocar Claro que no começo A gente vai ficar imitando Eu imitei muito Obviamente Tentei tocar igual o meu professor Tentei tocar igual o Sei lá, o Frank Gambari Tentei tocar igual o O Ing Malmison O Steve Vai O Satriani O Eric Johnson Enfim Os grandes lá Até esqueci já o nome de alguns outros Mas enfim É isso aí Espero que esse vídeo ajude E incentive também Percebendo que o curso Cada módulo Ele vai te dar Um quadradinho ali De conhecimento Para poder Avançar No estudo da guitarra Eu até fiz questão de tocar Sem distorção Algumas coisas Para mostrar que Dá para fazer De qualquer forma Isso inclusive Dá para fazer Com o violão Não é exclusivo Da guitarra Então vou pegar aqui Um violão de nylon E dá para tocar Sem palheta Também se quiser Só as notas Que as notas Você tem muito tempo E assim Primeira ideia, começando de carro Começando a escala com a nota do acórdico Está tocando bem com a letra Está tocando bem com a nota do acórdico 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 aqui ó, não vai sair o som, né? Eu ouvi Não sei se vai rolar, né? Peraí Aqui já não vai, né? Já doeu minha mão E tentar querer fazer coisa de guitarra, mas é isso aí Eu sei que ficou longo o vídeo, mas eu acho que é Uma forma bacana aí de vocês Entenderem o funcionamento Do curso também, o João Frazão Que fez o improviso dele ficou Maravilhoso, adorei, né? O que eu ia falar? Assim, ele sacou Bem como é que funciona o curso Ele tá aplicando isso no dia a dia musical Dele, né? E ele já toca também Profissionalmente, então ele é um bom exemplo De vocês seguirem, né? Porque ele tá Usando, eu vejo muito Do curso na mão dele, né? Porque ele vai na nota Ele vai pensando na nota E isso faz toda a diferença, então por isso que eu falo Sigam os módulos, tá? Sei que ficou grande o vídeo, não sei se todo mundo vai assistir Mas é uma forma de ajudar aí Beleza, gente? É isso aí, qualquer dúvida Eu tô por aqui Eu tô por aqui Eu tô por aqui Eu tô por aqui